Superior Tribunal de Justiça decide que, mesmo sob suspeita de adoção irregular, o interesse da criança justifica a manutenção do bebê com a mãe afetiva. A liminar foi concedida pela quarta turma e revogou uma decisão anterior que determinava o acolhimento em abrigo de um bebê de um ano e seis meses. Isso porque, de acordo com o Tribunal Estadual, havia fortes indícios de irregularidades na adoção, como falsidade nas declarações para o registro de nascimento e a suspeita de pagamento pela criança. A família recorreu e entrou com habeas corpus no STJ. Argumentou que a decisão do Tribunal Estadual foi tomada com base em suposições, que não houve pagamento pelo bebê e que a criança estava sofrendo pela falta de convivência com a mãe afetiva. Ao julgar o mérito do pedido, a ministra Isabel Galotti afirmou que são graves e embasados os indícios de adoção irregular. Segundo ela, a criança foi entregue irregularmente para a mãe registral logo depois do nascimento. E a liminar de acolhimento do bebê em abrigo somente foi tomada quando a criança estava com oito meses de vida. A ministra explicou ainda que hoje, por força de uma liminar da presidência do STJ, ela permanece no convívio da família afetiva que registrou a criança há mais de um ano e meio, sendo que em todo esse período passou poucos dias no abrigo. Diante dessa situação, para a ministra, a transferência agora não é a solução mais recomendada, já que deve prevalecer o princípio do melhor interesse do menor, que conviveu desde o nascimento com a mãe registral. Esta advogada especialista em direito de família alerta que no Brasil só é considerada legal a adoção feita por processo judicial. Você só pode pleitear uma adoção na justiça. As adoções não são feitas para menores de 18 anos em declarações extrajudiciais. Ou seja, a criança até 18 anos, ela será submetida a uma família substituta com acompanhamento de técnicos da vara da infância e juventude, com introdução dessa criança, ambientalização, saber se essa criança realmente está em condição ou se está sendo atendida naquela família substituta.